Sejam bem-vindos, cavando em você, meu nome é Fábio e sim, a coleção além do Batman no Brasil já tem data pra acabar quer dizer, não necessariamente data, mas já tem a quantidade certa pra finalizar por nossa terrinha aqui e não, a gente não vai chegar até a centésima edição, o negócio vai acabar antes, talvez muito antes essa semana eu cheguei a publicar aqui no canal o vídeo com as novas edições que chegaram para os assinantes, as edições 60, 61 e 62 dá uma olhadinha nesse vídeo inclusive se você quiser ver como é que ficaram essas edições e com breves comentários da minha pessoa sobre as histórias e aí um dos amigos ali nos comentários, uma das pessoas que acompanha o canal, que é o Lucas, me avisou olha, deu uma mudada no site lá e parece que as informações envolvendo a coleção como toda foram editadas pela Planeta de Agostini no site da editora então deu uma passada por lá e realmente a coleção ela diminuiu, não vão ser mais 100 edições aí pra completar a graça toda mas sim 79 edições a primeira coisa que chama atenção a gente é 79? porque não 80 pelo menos pra fechar no número par né eu não sei, eu realmente não entendi o porquê, eu acho que talvez seja pela questão da tal da lombada, pra formar o desenho etc eu imagino que seja isso especificamente e realmente quando você entra no site você vê essa informação lá, inclusive vamos dar uma olhada aqui então está o site da Planeta de Agostini que faz a distribuição da coleção lembrando que a coleção na verdade é produzida pela Eagle Moss e quem distribui aqui para os assinantes em bancas é a Planeta de Agostini então nós temos aqui informações desde lá do começo da coleção, aquela coisa toda né temos o formato da lombada até certa parte aqui a gente vai até o Dick e o Damon, mas depois nós temos o Batman enfrentando um Talon né e daí mais pra baixo aqui nós temos as entregas, quais são as edições já foi anunciada as edições até o número 68, que eu já comentei no canal também e aí que mais pra baixo você chega então nos avisos geralmente ele fica aqui fechadinho né, você tem que abrir aqui pra ver as informações cada edição tá custando 73,99, veja só a porrada e tá lá ó, número de entregas, 79 livros antes aqui ficava 100 livros né, serão 100 livros as entregas, mas agora eles mudaram então pra 79 aqui eles falam sobre a questão de aumento do preço daí eles tabelaram que 73,99 é pra todas as edições, inclusive as anteriores né eu sempre acho isso meio estranho, mas tudo bem eu cheguei até a conversar com alguns tradutores da coleção especificamente realmente eles não tiveram mais pedidos além da edição número 79 pra fazer a tradução então realmente vai parar por aí a coleção e a gente já tava vendo que a editora Igor Moss ou pelo menos a planeta Agostini tava demorando nas entregas né, tanto é que eu recebi uma parte da coleção em setembro e depois só em novembro tá, meio que bimestral o envio dessa coleção e não é pra menos né, porque cada vez mais vai ficando caro a coleção e cada vez mais as pessoas estão desinteressadas além de você talvez ter problema de você achar essas edições realmente o preço acaba sendo proibitivo pra encadenados que tem de 110 a 150 no máximo 180 páginas, sem extras, sem nada então é uma coleção que, ela tinha um atrativo que eu vou comentar daqui a pouco mas no todo assim, eu acho que talvez ela não soltava tanto aos olhos das pessoas do lado mais comum né, a galera que talvez queria só dar uma conhecida no Batman ver uma história ou outra, não te atraía pela coleção tendo em vista que realmente você tinha alguns fatores que davam uma complicada e eu acredito que a era dos encadenados e lombada e pelo menos pela Igor Moss tá no seu fim também além da coleção do Batman que então já tem a sua finalização programada na 79ª edição, a coleção de graphic novels também encerrou né nós tivemos uma expansão até a edição número 150 terminou com Superman Identidade Secreta e o que parece foi a última edição mesmo a gente não vai ver ela publicar mais histórias da DC nessa coleção tem nas sagas definitivas mas talvez terminando a nova expansão que ela faça pode ser que ela encerre também a editora Igor Moss sempre foi meio conhecida por ser careira desde lá do começo da coleção de graphic novels as pessoas reclamavam sobre a questão dos constantes reajustes era reajuste pra caramba a coleção custava a primeira edição como todas as coleções 9,90 depois passava pra 30 reais depois 40, depois 50, depois 60 e parece que a coleção termina então com o valor de 100 reais né pra você ver como é que foi escalando o negócio a coleção do Batman também não muda muito né começou sendo cobrado além dos preços promocionais obviamente né o valor de 34,90 ou 40 reais alguma coisa nesse sentido pra depois então terminar aí custando 70 reais também além disso tudo eu acho que a Igor Moss sempre deu os seus pulos pra vender a coleção fazer várias promoções em sua loja exclusiva e etc por isso que ela conseguia se arranjar aí com esses preços malucos mas eu acho que chegou num momento aqui que ninguém tá conseguindo dar conta de todos os problemas que tá acontecendo na questão da produção do quadrinho especificamente né de arcar com os custos possivelmente custos de royalties tem todo o lance do papel tem um monte de coisa que tá influenciando aqui a cada vez mais os quadrinhos ficarem caros e não é só essa editora agora né a gente vê que a Panini também tá correndo pra todos os lados aí com preços cavalares até hoje em dia o capa cartonada que era o nosso salvaguarda pra conseguir pelo menos um quadrinho que não fosse muito caro tá custando de 40 reais pra cima né então o negócio acabou realmente aí de novo vou reforçar que não existe mais quadrinho barato no Brasil então para ela adiantar né a conclusão da coleção é porque realmente o negócio tá feio e eu vou dizer pra vocês que talvez o maior complicador da coleção seja o preço o preço foi o problema principal mas no que tange as histórias eu acho que até a coleção ali fez um papel bacana de republicar quadrinhos que até então tinham se perdido desde o tempo da editora Abril que eu não vi a editora Panini ter muita vontade de lançar por aqui e eu achei muito interessante se você levar em consideração que a coleção não publicou nada nada dos Cotas, nada dos 952 Corte das Corujas as histórias do Coringa Ano Zero e etc eu já vejo isso como lucro não porque eu não gosto dessas histórias mas porque eles tentaram se afastar do repeteco que envolve lá o que a Panini já lançou e o que tava mais na moda do que envolve o amor cego houveram muitos resgates de histórias ali dos anos 90 como por exemplo a gente teve a Coçado recentemente sendo relançado pela editora Eagle Moss a Panini vai relançar agora não sei se houve uma competitividade entre as editoras aí pra atrair a atenção do público na publicação desses quadrinhos mas a editora Eagle Moss chegou primeiro publicou a Coçado republicou na verdade republicou o terror um quadrinho que até então tava perdido lá em Cadernados que a Mitos lançou tempos atrás tava relançando histórias do Paul Dini da Tech TV Comics que a editora Panini esqueceu nunca deu muita bola pra essa fase tava trazendo muitas coisas que valiam a pena serem lidas eu sei que a coleção ela começou ali meio estranha ali com alguns problemas aquele monte de páginas pretas e brancas no final lá não fazia sentido pra mim mas com o passar do tempo a coleção pelo menos na questão da curadoria da escolha das histórias ela realmente foi me conquistando eu acho que nisso eu não tenho que reclamar porque eu realmente eu não vi tantas histórias horríveis sendo publicadas de vez em quando você via uma história ou outra que eram meio fracas que vinham às vezes dos 952 mas não do Batman e sim da Tech TV Comics ou realmente da The Dark Knight mas que acabava sendo compensada por publicações como da Tech TV Comics do Paul Dini ou mesmo as histórias do Streets of Gotham ou coisas como Batman Confident que trouxe por exemplo a história Ódio que republicava uma trama lá muito importante do Batman que trazia esse personagem que é um tanto quanto marcante pra quem conhece o universo do morcego e você foi vendo várias coisas interessantes do pós-crise até a trama que é o melhor a coleção em si se focou bastante no pós-crise e um pouco dos novos 52 tours e coisas do Grant Morrison mas realmente ela tentou ser um pouco do básico em vários momentos e é claro que ela publicou os clássicos também nós temos Anump Piada Mortal temos Cavaleiro das Trevas temos histórias que às vezes são duvidosas mas que são histórias clássicas como a morte do Jason Todd tem a primeira apareção do Tim Drake tem As Noturnas ano 1 e assim vai indo então realmente você viu coisa ali muito mas muito bacanas no que envolve as histórias do Batman e acabava fazendo equilíbrio na coleção como um todo então a curadoria na escolha das histórias eu acho que merece um destaque e isso que me agradava bastante só que hoje em dia com o preço que está realmente não tem condições muito de continuar não tem como você inclusive atrair público que eu acho que talvez esse fosse o grande problema para a coleção em si da editora Egomoz que era distribuída pela Perneta Agostini ninguém estava indo atrás dessas edições porque 70 reais quem vai pagar isso é uma coisa que às vezes era um pouco fina até né e esse negócio de lombado hoje em dia não atrai mais gente a galera não está mais nessa fissura ainda bem ainda bem que a galera está concentrando nas histórias né para quem continua assinando vai ser um alívio realmente você ali acaba tendo menos coisa para pagar se a galera já não cancelou também tem este ponto como a coleção não tinha um valor exato para você pagar para dividir no seu cartão e você era cobrado com o envio das edições acaba que a editora então tem essa estratégia para poder cancelar antes tinha essa carta na manga e ia estar aplicando agora mas ainda assim a gente tem ainda um caminho a percorrer até o final da coleção até a 79ª edição foi entregue a edição número 62 tal como eu comentei foi anunciada a edição número 68 então a gente tem ainda 11 edições aí para ver qual serão as histórias né se eventualmente eles vão colocar um Scott Snyder da vida dos 952 no final da coleção na lombada ali aparece o Batman enfrentando o GAR será que vai ter o Batman pelo menos a cor das corujas vamos ver bem como falta mais a entrega de 17 edições então é isso meus amigos já temos o encerramento a coleção inglesa ela vai continuar lá com as expansões a edição francesa terminou na 100ª edição e a coleção brasileira termina então na 79ª edição então realmente aqui o negócio no Brasil ficou muito difícil para lançar essas coleções essas coleções realmente de lombada está cada vez mais raras pelo menos é de super heróis a gente vê ainda coleções como as do Snoop saindo ou mesmo do Conan e assim vai indo mas é isso meus amigos então só queria trazer notícias para vocês comentar com vocês o que eu achei o que eu achava e as minhas percepções da coleção como um todo e agora a gente vai arrumando para esse finalzinho o que você acha disso tudo você fica feliz com o encerramento não fica feliz curtia as histórias que estavam saindo ou tinha críticas em relação ao trabalho que estava sendo feito de curadoria da escolha das histórias eu sei que o preço é unânime a questão da reclamação aí todo mundo vai dizer que não estava legal isso aí estava realmente bizarro mas se quiser meter o pau no preço também fica à vontade faz o que quiser mas deixa o seu comentário aqui embaixo para que eu aproveite curta, compartilhe se inscreva no canal se você é novo ou nova marque o sininho para ser notificado nos vídeos é isso que eu vou ficando por aqui como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino e assim por diante meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal os links estarão na descrição aproveita que você está aí meu amiguinho dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale o seu clique agradeço a sua companhia até a próxima e fui muito bom as 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma